Ela se fechava No seu quarto de dormir Como uma flor Se guardando para o sol E dos seus sonhos Acordava no meio da noite E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã Sempre amanhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E dos seus sonhos Acordava no meio da noite E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Legenda Adriana Zanotto